Exatamente, Rodrigo. E as inscrições com a possibilidade de fazer perguntas durante este encontro, durante esta reunião, encerram nesta sexta-feira, dia 25. E nós estamos aqui com o professor Lobe, ele que é advogado representante da OAB. Professor, fale um pouquinho deste curso que vai acontecer em Blumenau. Este evento de capacitação, é um evento de capacitação popular, aberto a toda a população, ele se destina justamente a prestar esclarecimentos sobre o funcionamento da lei de acesso à informação e também permitir um conhecimento do funcionamento do portal de transparência do município de Blumenau. Será um curso eminentemente prático a partir dos questionamentos colhidos na data de inscrição. Por que a OAB está apoiando e ministrando este curso? A Ordem dos Advogados do Brasil, a subseção de Blumenau, ela tem diversas comissões. Uma dessas comissões é a Comissão de Moralidade Pública. A moralidade pública é um conceito que abrange também a participação e o exercício da cidadania. O Estado tem diversas funções, existem as funções estatais, funções legislativas, executivas, judiciárias. E são todas expressões de poder político. Agora, o efetivo titular do poder político é o povo. E ser cidadão é exercer parcela desse poder político. Nessa capacitação haverá bastante interação com o público, não é mesmo? A partir das perguntas que estão sendo colhidas no ato da inscrição, haverá uma projeção e uma apresentação das respostas. E vai ser um curso eminentemente prático, onde a gente vai praticamente ensinar a navegar no portal de transparência do município, para que as pessoas saibam como acessar as informações públicas. Para encerrar, as inscrições podem ser feitas de que forma? No site da Ordem dos Advogados do Brasil. Tem um link lá especial? Tem um link especial, já com espaço para, inclusive, estabelecer essas perguntas que se queiram respondidas. Ok, doutor Lobo, obrigado pela entrevista. Eram essas as informações. Voltamos aos estúdios. É com você, Rodrigo. Obrigado. Obrigado.